Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo. Neste vídeo vou abordar dois assuntos que vocês precisam saber. O primeiro dele é sobre a apuração que o TCU, Dataprev e Ministério da Cidadania já descobriram. Cerca de 7 milhões de pessoas fraudaram o auxílio emergencial, colocaram dados, informações indevidas, certo? O segundo é sobre as coisas boas que aconteceram. A gente ultimamente está enxergando coisa ruim, só está aí reclamando da vida, esquecendo que foi liberado, que foi antecipado PIS, FGTS, auxílio emergencial, décimo terceiro, né? Então, tem pontos bons, certo? Então, vamos ver aqui se você se interessar, é claro, por este assunto, tá bom? Então, vamos lá! No primeiro assunto, o governo diz, muita gente deu golpe nos pedidos de auxílio emergencial, né? São 7 milhões de pedidos de benefícios que estão em análise. Olha, o governo informou ontem, dia 13 de maio, né? Que muita gente deu golpe nos pedidos de auxílio emergencial, cuja as parcelas são de 600 reais. Isso ajuda a explicar, segundo o governo, os 7 milhões de solicitações represadas. Olha, são 7 milhões, né? Em análise, é muita gente que deu golpe, afirma o governo. Tem gente que usou o protocolo de filho duas vezes, explica aí informações do governo. Então, não só os militares, como pessoas comum, né? Já são cerca de 7 milhões de pessoas que estão aí na malha fina do TCU, do Ministério da Cidadania e é data breve. Não é pouca gente, né, pessoal? Infelizmente, não é pouca gente. Bom, mas segundo o governo, já foram pagos mais de 40 milhões de benefícios de pessoas que realmente necessitam, realmente estão precisando desse auxílio, desse benefício, certo? Então, quem tiver aí no meio da malha fina, nesses 7 milhões de benefícios que foram feitos de cadastro, que foram feitos na primeira parte, na primeira parcela e que receberam na primeira parcela, certamente não irá receber na segunda e terá ainda que devolver a primeira, né? Porque segundo o governo, terá que devolver, se não devolver, será descontado em folhas de pagamento, né? Então, de alguma forma, vai ser punido todos aqueles que tentar ser esperto mais do que o governo. Segundo o governo, segundo o governo, as pessoas buscaram, né, fraudes com máquinas de inteligência artificiais, onde descobre muito mais do que pessoas que trabalham ali manualmente, né? Segundo o governo. Então, as pessoas achavam que ia passar em branco, né? E diante de já estar acostumado aí em coisas mais fáceis, né? Agora vai pesar um pouco aí e repensar as suas consequências, né, pessoal? Então, agora vamos falar das coisas boas. Olha, além do auxílio emergencial, o governo liberou também saque do FGTS, PIS, né, PIS-PASEB e INSS, no adiantamento aí do 13º, certo? Olha, no período de pandemia que atingiu o Brasil, obrigou o governo a criar medidas integral, Programa de Ações Voltada para SACS durante o período em que durar essa pandemia. A ação do governo é para garantir impacto menor na economia nacional devido o 19 Sem Fronteiras. Essas ações são para garantir um impacto menor na economia nacional. O principal auxílio é o emergencial, no valor de R$ 600, em seguida vem o saque do FGTS, pagamento antecipado de segurados do INSS e PIS-PASEB, né? Saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de 1.045, desde dia 8 de abril, está valendo essa medida provisória. A MP que garante a liberação de saque das contas ativas e inativas do FGTS, o valor é de um salário mínimo de 1.045, que será liberado a partir aí de junho de 2020, certo, pessoal? Embora seja a MP com ação imediata, será necessária a aprovação do Congresso Nacional em 120 dias, certo? Já no auxílio emergencial, no segundo ponto, os trabalhadores informais, intermitentes, desempregados, microempreendedores individuais e MEIs, também individuais, de baixa renda, poderão receber o auxílio emergencial no valor de R$ 600, aí, né, sendo valores diferentes para mães-chefes de família e Bolsa Família, certo? Sendo dois membros da mesma família, poderão receber esse benefício, como mulheres que sejam mães e comprovem que é chefe de família, que pode receber equivalente a R$ 1.200. Já no caso da antecipação do 13º, a medida também garante o pagamento antecipado do 13º para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, sendo que a primeira parcela já foi paga no dia 24 de abril a 8 de maio. Já a segunda parcela será liberada agora no dia 25 de maio até o dia 5 de junho, tá bom, pessoal? Antecipação do abono PIS. O PIS-PASEB é o calendário de pagamento que foi antecipado para o dia 29 de maio. O valor será de até um salário mínimo para quem trabalhou com carteira assinada em 2018. Então, pessoas que iam receber apenas a partir de junho, já começam a receber a partir do dia 29 de maio agora de 2020, tá bom? Então, também, pessoal, vamos falar que o valor a ser pago vai depender do tempo trabalhado, certo? Se o funcionário trabalhou ao ano todo, vai receber o salário mínimo, mas se trabalhou apenas um mês, vai receber R$ 88,00 proporcional aos meses trabalhados, certo? Outro ponto é a antecipação do auxílio-doença do INSS. Foi publicada uma portaria autorizando o repasse de R$ 1.045 para os trabalhadores que aguardam o recebimento do auxílio-doença pago pelo INSS. Essas pessoas ainda permanecem na fila do INSS esperando uma resposta, se vai ser aprovado ou não, certo? Então, essas pessoas também receberão a sua parcela de ajuda. Também, neste caso, será por um período de três meses ou até o trabalhador passar por uma perícia médica. O requerimento deverá ser feito pelo site do INSS, o meu INSS, certo? Outro ponto, pessoal, é o adiantamento de R$ 600,00 para quem está na fila do BPC Loas. Para quem pediu o benefício de prestação continuada, BPC, destinados a idosos com mais de 65 anos e deficientes de todas as idades, nos dois casos, terão que ter baixa renda. Vão receber antecipação de R$ 600,00. Então, para conseguir ter direito, os cidadãos vão precisar passar por uma perícia social e médica. Mas, como as agências do INSS estão fechadas por causa da pandemia, será necessário a consulta pelo site meu INSS. enviar aí o relatório médico e também necessário o atestado médico. Tudo será enviado de forma remota, certo, pessoal? Então, diante de tantas coisas negativas, também tem as coisas positivas que o governo está trazendo aí para a população brasileira. Devemos apontar e reclamar. Devemos agradecer e falar das coisas boas que estão acontecendo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, deixe aí o seu like, compartilhe, né? Passe para frente nas suas redes sociais, para que o YouTube aí entenda que o vídeo está sendo relevante, que está trazendo uma boa informação aí para a população, tá bom? Um grande abraço e até lá!